Olá, vocês viram do Mickey, né, Mickey versão Go, ele é da coleção série 1, né, que vocês conseguem ver, né, eu acho que também nessa coleção tinha um Mickey especial, não lembro, mas ele tava na versão clássica dele, né, bem bonita, né, vocês conseguem ver aqui a versão Mickey tá bem bonita, tá sorridente, tem algumas, com certeza, né, riscos, mas também o Google tem, né, 7, 6 anos atrás, 5, 6 anos, acho que 2016 foi lançado isso aqui. Então é bem antiguinho mesmo. Tem alguma coisa ali, não sei, consigo ler. Bem bonito o Mickey, gosto do Mickey. Eu tenho outra versão do Mickey Metal e tenho uma versão do McDonald's. Eu gosto da McDonald's, eu não sou, né, eu não sou uma versão da Mickey Nova, né, do McMill. McMill, não, porque nós são 100 anos da Disney. Essa eu até queria pegar, mas eu não consegui, não. Esse coleçãozinho difícil da cena, não é essa, né, da coleção da Disney, 100 anos. Eu queria pegar um Homem de Ferro, um Bado da Norte, tá bem difícil de achar, e o Gênio. Nossa, são figuras tão difícil de achar, e são essas. E agora eu tô aqui numa outra figura do Falcão. Eu tô conseguindo bastante com a coleção, mas... O Mickey, eu devia... O Mickey quase, eu não quis pegar mesmo. Eu tive até bonito, eu tinha conseguido, mas eu não quis... Eu quis esse gosto de Star Wars, né. Mas o Mickey tá meio bonito mesmo. Eu tô conseguindo... Eu tô conseguindo... Eu tô conseguindo... Eu tô conseguindo...